Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Vem comigo. Hoje é dia 5 de fevereiro. Hoje é terça-feira, 2019. Vamos lá. A partir de agora, então, você interagindo aqui junto com a gente, pode enviar fotos e imagens através do nosso WhatsApp. O número a gente já vai colocar aqui na sua tela. Mande aí os problemas da sua rua, do seu bairro, os acontecimentos das rodovias, das estradas da nossa região. Vamos dar destaque aqui para os jornais, principais manchetes dos jornais aqui da nossa região. Começando pelo Diário de Santa Bárbara do Oeste, onde diz que a Prefeitura cerca a área invadida por capivaras no Icaraí. Diário de Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora para o Jornal Todo Dia. A Americana instala nova câmera para vigiar a Avenida Brasil. Daqui, ó, precisando muito de fiscalização ali na Avenida Brasil. Vamos para o O Liberal. Cadastramento biométrico tem início em três cidades aqui da nossa região. O Liberal, Americana. Suas principais manchetes aqui dos jornais da nossa região. A gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias falando de um acidente que ocorreu ontem pela manhã. Foi por volta das seis e meia. Uma carreta e um caminhão se envolveram nesse acidente. Como dissemos aqui, foi por volta das seis e meia da manhã. Rodovia Anhanguera, em Limeira. A batida foi no KM 137, sentido capital. As faixas da direita, do meio e o acostamento da pista ficaram interditadas. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens. Teve uma lentidão no trecho que chegou a sete quilômetros no momento da interdição. Os motoristas foram socorridos e passam bem. Olha aí, se você tem fotos, imagens do seu bairro, participe aqui junto com a gente. Vamos colocar o nosso zap zap aqui na tela novamente. Esse é o nosso número, pode mandar fotos, vídeos, manda o que você quiser. Veja só essa imagem, Praça do Jardim Pérola, entre a Rua do Linho e a Avenida do Comércio. Tem até um ponto de ônibus ali, está precisando de manutenção essa praça. A grama está muito alta, olha só. Chega até a cobrir os bancos ali instalados. Quem que vai sentar num banco como esse, ó, marco pra todo lado. E após o corte de uma árvore, ali no local, ó, os galhos ficaram no chão, na calçada, impedindo a passagem de pessoas, de pedestres. Os moradores pedem uma providência por parte da prefeitura, porque do jeito que dá, ó, não dá pra ficar não, viu? A gente vai continuar cobrando aqui o poder público. Pode mandar fotos, mande imagens aqui pra redação do Jornal da TV SB Notícias. Vamos mostrar uma série de buracos. Avenidas bonitas, né, corredor metropolitano, mas veja só a situação dos bairros aqui em Santa Bárbara do Oeste. Uma série de buracos, a gente começa aqui, ó, tá deixando a população de Santa Bárbara do Oeste preocupada, viu, com essa situação. Rua Curitiba, veja aí, ó, bairro Cidade Nova 2, uma cratera está se formando. O perigo ali, ó, tá afundando, dá até pra ver a água já ali, ó, no solo. É, preste muita atenção. E agora vamos mostrar outra imagem aqui, ó, Rua Gabriel Pereira de Brito, esquina com a Avenida São Paulo. O perigo ali, ó, Jardim Dona Regina, os veículos acabam entrando na contramão de direção, mostrando agora a Avenida Tedesco, esquina com a Rua Joaquim da Silva, Jardim Paulista. Olha o perigo aí, ó, nessa, nesse trecho, veículos também entrando na contramão. Então, situações aí, ó, preocupantes e a população pede providências por parte da Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste, por parte do DAE, Departamento de Água e Esgoto, aqui do município. Vamos falar ali do corredor metropolitano aqui em Santa Bárbara do Oeste. O novo acesso foi liberado no sábado em menos de 24 horas, três acidentes. Meu Deus do céu, alguma coisa errada tem aí? Será que é imprudência por parte dos motoristas? Falta de sinalização? Bom, depois desses três acidentes ocorridos no final de semana, ali no prolongamento da Avenida São Paulo, área do futuro corredor metropolitano Santa Bárbara do Oeste, A MTU, Empresa Metropolitano de Transportes Urbanos, informou aqui a nossa redação, que implantou toda a sinalização e, né, previsto aí em projeto para o trecho citado na reportagem. Motoristas e motociclistas que passam pela nova avenida reclamaram da falta de sinalização nas mediações da rotatória, questionada também sobre a liberação para ônibus, a MTU informou que a operação regular das linhas intermunicipais ocorrerá após a inauguração oficial do corredor metropolitano, cuja data ainda, olha aí, cuja data ainda não foi definida, a data está indefinida. Mas a Prefeitura ontem, a CCTRAN, sinalizou aí o corredor metropolitano, equipes da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste, atuaram ontem nesse trecho, que você vê aí, ó, em diversas frentes de trabalho para reforçar a sinalização de trânsito nesse trecho do corredor metropolitano, liberado no sábado. Olha aí, então, para evitar acidentes, o alerta que nós fizemos ontem e a Secretaria de Trânsito foi então ontem já no local lá para poder sinalizar a rotatória ali para quem vem da avenida São Paulo, Jardim Esmeralda, quando chega ali próximo a essa rotatória, a 30 metros, só tem essa placa aí de 40 km por hora, proibido de estacionar, mas a rotatória que é boa, né, bom ver nada, não dá para observar a rotatória. Então, o perigo, então, atenção mais uma vez para que os motoristas não venham sofrer acidentes nesta região, tá bom? O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, e outras informações você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Até amanhã. Tchau. Por hoje é só.